Olá, eu sou Letícia Toledo e este é o Direto da Bolsa. A segunda-feira é de alta no mercado. O Ibovespa subia 1,2% ainda com o impeachment no radar. Hoje, ocorrem as indicações dos deputados que ocuparão a comissão para analisar o pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. E as ações preferenciais da Braskem subiam 6% nesta segunda, atingindo o maior valor já registrado, na casa dos R$ 28. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre essa alta dos papéis da Braskem no último Direto da Bolsa. A Standard & Poor's reafirmou o grau de investimento da petroquímica e, com isso, a companhia continua com o selo de boa pagadora pelas três principais agências de classificação de risco do mundo. E as ações da Hipermarcas avançavam 3% após a companhia aprovar o programa de recompra de até 1,34% das suas ações. Já na ponta negativa estão novamente as units do BTG Pactual, que caíam mais de 4%. Enquanto a Braskem renova sua máxima histórica, o BTG bate a sua mínima no pregão de hoje, com as suas units negociadas a R$ 18,60. Na última sexta-feira, a empresa perdeu seu grau de investimento pela FIT. A nota de crédito do banco caiu dois degraus, com perspectiva considerada negativa. Lembrando que no começo da semana passada, o banco já havia perdido o grau de investimento pela MUDS. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com. Até amanhã!